Eu vou voar de vagabes Isso é retardado Tô de olho, ei Três... Olha esta risada Vai... Três, dois, um... Deixa eu... Deixa eu... Tá rindo Tô... O que é que tá passando? Vai... Três, dois, um... Fala galera Que que é isso? Tá vai lá, agora sai, agora sai vai Agora é foco total Três, dois, um... Fala galera, que que é Fala vagabes trazendo mais vídeos pra vocês E galera, hoje é um vídeo um pouco diferente Eu tô aqui com dois amigos meus Fala aí pagode Oi, e aí pessoal Fala aí Bruninho E aí pessoal Os caras só sabem falar a mesma coisa Tá, bom galera então No vídeo de hoje vai ser um negócio um pouco diferente Vai ser uma partida dos dois contra eu Dois x1 Porém... Porém vai ser o seguinte Eu só posso fazer gol aero, beleza? E vai ter rumble junto É só uma de zoeira mesmo Estão preparados? Dela Não Não É só uma de zoeira mesmo Ó galera, pra quem acompanha Os vídeos de papo reto O Bruninho é o só sete Nossa, eu nem me liguei aqui O Bruninho é o só sete E o pagode é o... Fala aí pagode É o guardzinho Não, não Capaz Ah, eu só posso fazer gol aero né Eu tô todo bugado aqui Ah, e eles podem fazer gol normal né Eu só posso fazer gol aero então Ah, por que que eu ganhei teletransporte? Calma Ah, beleza Filho da mãe Tava indo pra parede Opa 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 Ah, não vai lá Isso aí em cima Beleza Tá ligado que é a nossa amizade Opa, beleza Que eu tiro Nossa Mano Que que tá... Mano Para de me teletransportar, velho Oh, oh Oh, oh Oh a vovó do bagaço Esse chapéu Ah não cara Eu nunca vou fazer um gol Com Rumble nunca, velho Com Rumble nunca Olha isso Não, não Eu vou tirar O que aconteceu, velho? Calma Eu preciso... Eu nunca vou fazer, cara Com esses Rumble nunca vou fazer Minha chance Não vai Filho da mãe, mano Ah, olha isso Não tem como Opa Opa Ah, beleza Anotei aqui no meu caderninho das amizades Anotei aqui no meu caderninho das amizades Boa Ah, olha minha gata, mano No meio do vídeo Calma aí, Mima Já vai que Que o Rocket League Ai, não posso fazer gol Calma Tem que ser só aéreo Nossa, não vai ser do 0 a 0 essa merda Ah, beleza Calma aí, Mima Não Então, pessoal É o seguinte Canal do Vagabros vai acabar e eu vou assumir Bom, galera, voltei aqui rapidão Que bom que vocês não fizeram gol Respeitaram aqui a... A ordem Ah, não, não, velho Não dá Não consigo levar pra parede Eu vou... Oh, oh, oh Nossa, entrar igual Não vai ser do 0 a 0 Ah, é E a partida é 10 minutos Não sei se eu falei isso, né Mas... Nossa, mas O que tá acontecendo? Ah, não Eu ia usar o... O negócio bem na hora Vem, vem bolinha aí Isso Isso, o boost veio também Como é que eu... Oh, oh Não Oh, go, go Beleza, mano 1 a 0 1 a 0 Nossa, que paulada, mano 89 Que paulada Beleza Os caras não querem ver meu replay Vou pular também Oh, kickoff tá valendo Uh, deixa eu picar, hein Deixa eu picar Ih, beleza Olha a merda que eu fiz Errei, errei Errei Calma Ih, eu tô com... Não Nossa, tá bom Quase go cagado Ah, tô sem boost Ah, tô sem boost, mano Não dá Não dá Calma Ih, tu errou ali Me travou Qual que é meu gol? Ah, esse é algum ponto Tá ligado? Meu Deus Os caras tão muito perdidos Meu Deus Graças ao Goku Opa, opa Não Nossa, achei que tu ia encostar Calma Ah, trollou, hein Nossa, que que foi isso? Calma Puxar aqui Opa Devei alguém ali Vem, vem, molinho Vem, vem Ah, não Calma Não, não puxa Ah, não Olha isso Tá as partes igual a era, né Vou ter que chutar ali a bola Vai subir E se eles não tirar Errei Errei Na trave Calma Vamos puxar, vamos puxar Ih Olha o que ele fez Vai Nossa O que que tá acontecendo, mano? Não Oh, oh O cara tá com Tá com poder do Superman Ah, bem na hora que tá com poder Calma Ah, eu não vou usar esse meu poder aqui Porque, né Não 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 Oh, o que que foi isso, mano? Foi muito 167 por hora Olha esse gol, velho Ah O que é que puxou ali depois? Não Oh, rapaz, vai Ah Tá ver 2x0, hein Vou perder mesmo, só posso fazer no aero os gols Uh, deu um passe Ah Oh, vai Não Calma, eu vou tirar Ah, não tirei Tá, esse gol não valeu, vocês podem fazer aí E esse save aí, Bruninho Save, né? Pode fazer aí, Bruninho Pode fazer aí Esse gol não foi aero Porra Ou vocês chutaram ontem, foi isso mesmo? Eu tô enrolando, velho Cagou pra fazer Cagou Beleza, vamo lá Vamo lá Sai aqui no Kiki Ah, nossa Chegou antes como? Ah, é Tu tava com vontade É, sim Calma Ih Ih, é o fake Faker Sai Opa Ah, não Ah, vocês me trolam, velho Ah, olha aí Opa, opa Isso aqui conta como aero, será? Não, não conta, né? Não Contou, sim Chupa Golace Eu levei lá na gaveta, mano Olha ali Eu achei que não contava, levei lá no ângulo Quando eu toco a bola, o bagulho, tipo, some Aero É, ó Cinco minutos cravado, 4-1, ó Chegou na metade da partida agora Calma Calma Aero Eu errei o rush, mano Sério Vai, tira lá Não, não Boa Tirou esse gol sem boost Sem aero Não Ah, tomei, velho Eu fiquei preocupado em chutar vocês e não olhei pra bola Ah, ele assiste Eu volto uma gaveta Que ele assiste Eu fiquei preocupado em isolar o cara, nem precisar ter som na bola Boa, 4-2 E eu te ensinei a jogar, velho Calma Opa, opa, vocês tão sem Sem Nossa Sem Rumble ainda Ah, não, ué Ah, trolei Não, vai fazer golpão, cara Olha o furacão, hein Opa, opa Ó Ó, os dois com Katrina Não bolinha Quase a melhor jogada do 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 Noct Link, mano Eu congelei a bola, quase peguei ela no ar Vai lá Vai Opa To com o Tarzan, hein Tá Não vale a Aeroz Eu sei Calma Opa, se você não tirar é gol Nada Ai, ó Ih, então ele transportou muito tarde Ah, tem que mudar a sua configuração Que claro Ih, ó Ó os Miguel, os Miguel Tá lagando, né? Tá lagando Pô, 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 pressão, pressão Vai Meu Deus, o nosso gol do pão Ó o Aeroz Nossa, imagina se eu saio aqui no Aeroz, mano Imagina que gol ele Pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Ah, olha Ah, não Nossa, que paulada O cara tava com o poder ali Sim, olha ali mano Ali eu subi, bateu no teto e trolei Ai tu deu um toquezinho e a bola voou E a 40 é muito 40 é muito e uns 20 Nossa que tirada Opa Tá em casa Calma Ah mano, para de me chutar Opa Hoje não Não, não, não Boa Calma Vai bater lá vai subir Aqui tem goleiro Nossa, olha É muito calculado Eu sou o novo Tarzan É muito calculado Não, eu só peguei a Vou usar o Tarzan Nossa, foi muito calculado Eu pensei que tava na tua área Sim, foi igual o Tri Mostra Opa, eu quase tomei de kickoff No privado Ih, errei Era para dar um toquezinho Tá em casa Ih, olha a Katrina Nossa Olha a Katrina Ah, eu não consigo segurar a velocidade aqui Oh meu Deus Oh meu Deus Calma Oh meu Oh meu Deus Ah é, eu não posso fazer igual o Trey Heart Cara Olha, os caras só pegam esse negócio de foder o Turbo Sai daqui Nossa Nossa, ó Ó Nossa mano, imagina Imagina Só imagina mesmo Porque não aconteceu nada Ah Trollou muito Trollou muito Trollar Olha Vocês só fodem meu Turbo, cara Nada mais Opa, opa Dunk então Dunk então Treinos da galera Errei Treinos da Guriza Treinos da Guriza Treinos da Guriza Como é que é Treinos da galera Tutu Que bosta Tutu Tutu Olha Não vou fazer porque eu não posso Ih, caiu na pressão, hein Ah, odeio o Teletransporte, cara É o pior poderzinho que tem, mano Boa Quando eu pego eu já uso ele na hora Sai daqui Não Opa Ah não, o que que foi isso? Eu nem olhei O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá... Opa O cara é tribolado Vem bola Vem Isso, beleza Vem avisar da luz também Alguém passou lotada Não Que gol cagado É Tô de olho Não, olha o gol dele Olha Simplesmente foi seco Beleza Take the shot Vai Take the shot Tá dando passe pra mim, tá ligado? Opa, olha Nossa, o que é isso? Olha o meu vovô tá fendendo, hein Não, não, não vem Anda agora Não, não, não vem Não vem Olha o gol épico Ah, calma Ah, beleza Imagina se eu fosse... Ah, não tem Buguei, buguei Buguei na bola Cagado Cagasse 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 Calma Cagasse Calma Ah, fodeu, fodeu, fodeu Isso aqui é gol, gol, gol na... Sacanagem, hein? Bola Cagasse Bola Pinch B, beleza Não Pode comigo Não não Ah, achei que tu ia errar Eu só posso levar pra parede pra fazer igual a aha, tá ligado? Não tem outra opção aqui Ah, olha isso, olha esse furacão, mano. Que... Tré-harde. Vem, vem aqui, boa. Vem, vem. Vai acabar, hein. Vai acabar. Opa. Ah, não tem, velho. Ela foi pro outro lado. Ah, remete, remete. Remete. Não. Opa. Ah, acabou. GG, GG, GG. GG, remete. Beleza, então, galera, essa foi a partidinha, hein. Bom, galera, que... Quem... Tem que ter doença pra fazer meito. Fala, galera, que... Fala, vagabundo. Ah, fiquei melhor que a vovó, pelo menos. É... Bom, galera, então... Não, 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 foda-se. Eu não faço edição. Bom, galera... Um salve. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, hein, da partidinha. Foi meia... Meia só de brincadeira mesmo. Chamei dois amigos meus aí, só pra zoar. Então é isso, mano. Vocês querem dizer alguma coisa aí, final do vídeo? Ah, muito obrigado pelo acesso. Se inscreva aí, curta o canal. Se inscreva aí, curta o canal. Ó, o tempo tá acabando da partida, hein. É, 3, 2, 1... É isso aí, mano. Valeu, e eu fui. Salve para o mito das mitagens mitosas, pro Pedro HD, Gabriel Piquet, Mundo Clash, Tio Kuroko, Indien Gamer, JP Rockets, Fawa, TPS Family, WXL Rose, 10k sem vídeo, pro Teckin, Calega BR, Killock BR Gameplays, Steam Gaming, Hero BR Gamer, Thiago Campos Folador, Diogo Seixas, Force Games, Andrezinho do Balacobaco, Zestrite, Killer October BR, Arthur Nariz Nariz. E para o Vegode, beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Ah, que abraço. Falou.